Quando você está falando, quando você terminar, nós vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria, porque tudo isso resolve rezando, não julgando, mas rezando, porque só Ele consegue. Lula livre! Ele está livre porque nós estamos aqui com Ele, nós o trouxemos, Ele veio conosco, cada um de nós somos Ele.